Cantora sertaneja Rosemel morre em acidente aos 29 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A cantora sertaneja Rosemel, de 29 anos, e o cunhado dela, Adalberto Gomes Macedo, de 33, morreram em um acidente na rodovia GO306, após o carro em que eles estavam saindo da pista na zona rural de Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Segundo o corpo de bombeiros, Adalberto, que dirigiu o carro, teria se desentendido com um motociclista que seguia no mesmo sentido que ele na rodovia quando o carro dele saiu da pista e bateu contra uma cerca. O acidente foi na tarde de domingo de Natal, dia 25 de dezembro, por volta das 17 horas, no quilômetro 10 da rodovia. Os bombeiros disseram que Rosemel morreu no local. Já o motorista do carro, que também levava outras três pessoas, chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de bombeiros informou que testemunhas relataram que o motorista teria se desentendido com um motociclista que transitava no mesmo sentido da rodovia. Em um momento durante essa discussão, o carro de Adalberto saiu da pista e bateu contra uma cerca. O carro ficou destruído. Já o motociclista chegou a cair no chão, no entanto, não se sabe ainda se houve choque entre os veículos deles. Ele foi levado para uma unidade de saúde, assim como os demais passageiros do carro. Segundo a polícia científica, Rosemel e Adalberto foram levados para o Instituto Médico Legal IML de Mineiros. O corpo da mulher foi liberado na noite de domingo e o homem nesta segunda-feira, dia 25. A cantora, que tinha 12.400 seguidores em uma rede social, usava o nome Rosemel de forma artística. Ela foi registrada como Rosivane Santos Silva. A mulher que morava em Mineiros também era estudante de direito. A faculdade onde ela estudava postou uma nota de pesar pela morte dela. Desejamos que, neste momento, o amor e a união daqueles que a amam possam juntar forças para enfrentar o luto. Elevamos nossos pensamentos a Deus para que Ele console a todos neste momento de grande tristeza. Comunicamos o falecimento da cantora Rose Mel, de 29 anos, de idade. A ternura Rose Mel, de 20 anos, de idade. A ternura Rose Mel, de 29 anos, de idade. Dr ECA probably contaram aungenlo, de idade.